Música Especificamente no que diz respeito às nossas crianças, aos nossos bebês, a prevenção começa principalmente já no pré-natal, né? E evidentemente se quisermos estender ou antecipar esse momento preventivo, nós teremos até na própria formação da família. Se nós tivermos uma família bem estruturada, nós teremos um desenvolvimento bem estruturado, não só dos pais, como também do ambiente e de seus filhos. Se nós tivermos... e se a mãe principalmente fizer o pré-natal adequadamente, com o mínimo de seis consultas, fazendo os exames, mantendo as orientações, atendendo as orientações médicas, ela vai fazer um pré-natal com acompanhamento e a chance de sucesso dessa gravidez, dessa gestação, de um parto bem sucedido e de uma criança sadia é muito grande. Nós temos conseguido diminuir nos últimos... nas últimas décadas os índices que chegavam a ser vergonhosos de mortalidade infantil dentro do primeiro ano e até mesmo na primeira semana de vida. Houve uma redução muito grande desses números no nosso país. Então, para sintetizar para os nossos espectadores, o pré-natal é muito importante para fazer prevenção de uma gestação e de um nascimento sadia. Música